A luta é no chão, de camarote não, de camarote não, de camarote não, a luta é no chão, a luta é no chão. Professores do Rita Bicudo, convidamos vocês a saírem daí de dentro, venham nos apoiar, está em jogo o futuro, o emprego de vocês, o curso no entorno, e tudo aquilo que possa de bem, se projetar no fronteiro, contra o ataque covarde do fechamento dessa escola, que é um lugar de passagem, vem pra fora de camarote não, nós apelamos a todos vocês, apelamos a sua consciência, vem pra fora Rita Bicudo, vem, vem, vem pra rua Rita Bicudo! Vem, vem, vem pra luta bem Vem, vem, vem pra luta bem, liga de tudo Vem, vem pra luta bem Vem, vem, vem pra luta bem